Uma procissão pelas ruas do Centro Histórico de Caxias marcou o encerramento do festejo de São Benedito, que teve início no dia 16 e seguiu até este domingo, dia 25. Com o tema Como São Benedito somos missionários comprometidos com a justiça social e ambiental, o festejo chegou aos 180 anos, prestigiado por uma grande multidão, que fez questão de comparecer à igreja para a missa campal, que tomou conta da Praça Vespasiano Ramos. Eu tenho alcançado muito das graças que a gente tem alcançado desde criança, e apresenta muito para toda a minha família, principalmente a família caxiense. É muito importante para mim, todos os santos. Ah, é uma grande felicidade, São Benedito, eu sei a história dele toda. É? Sei. Gostei muito de São Benedito. São Benedito viveu entre os anos de 1524 e 1589. Nascido em Sicília, na Itália, ele vem de uma família onde os pais não queriam ter filhos, porque temiam que as crianças fossem escravas. Mas, no caso de São Benedito, o senhor dos pais de São Benedito garantiu à família dele que daria liberdade quando ele nascesse. E assim ocorreu. Dentre os milagres atribuídos a São Benedito, está a ressurreição de dois meninos, curas de doentes, além de ser considerado um multiplicador de alimentos. Homem de muita humildade, que soube se fazer pobre para encontrar a riqueza em Jesus. Então, essa era a marca maior de São Benedito. Porque, naquela época, não favorecia ele ter tanto êxito, tanta visibilidade. Mas, por exemplo, teólogos, filósofos, mas, sobretudo, teólogos, as pessoas entendidas da Bíblia, em alguns momentos, iam tirar dúvida com ele. Ele sempre dava a palavra final. Uma santidade, uma humildade sem igual. Para ele, não era problema cozinhar, para os seus companheiros, mesmo ele chegando a exercer o grau maior da ordem franciscana da sua época, porque ele era franciscano. Esse é o grande santo São Benedito. Durante a Missa Campal, que foi celebrada pelo Padre França, e teve também a colaboração de Padre Ribamay e Padre Rios, o jovem José Rafael, de 22 anos, recebeu uma bênção coletiva, pois ele será enviado para o seminário em São Luís, para os estudos, por um período de sete anos. Ele pretende ser padre. O jovem estava acompanhado dos familiares. É a beleza, é o amor que eu tenho pela igreja, primeiro que me encantou, e fez com que eu correspondesse a esse chamado de Deus. Eu fico muito feliz, agradeço muito a Deus por ele ter escolhido esse caminho, e obrigado pela decisão dele. É uma satisfação, eu estou muito atendente, porque ele está seguindo uma boa carreira.